Salve! Senhoras e senhores, neste vídeo estarei guiando vocês a consumar um pacto, um acordo com um dos demônios da hierarquia de Lucifer. Usaremos o método patchworking e o livro de Lucifer e os demônios escondidos, o Grimório Prático da Ordem dos Rostos Revelados, por Theodor Hose. Antes, algumas advertências, a primeira delas sendo o medo ou qualquer frequência de sentimento inferior, sendo tristeza, ansiedade. Esta sendo realidade em seu presente momento, não prossiga, pois não é aconselhável. Outra advertência, esteja em um ambiente confortável, com sua devida privacidade. Desligue a comunicação ou silencie os aparelhos. Outra advertência, abstenha-se por no mínimo 4 horas das necessidades carnais e vícios. Última advertência, qualquer desejo implica consequências, boas ou ruins, para você ou para outros. Portanto, seja responsável. Neste vídeo, estarei apresentando o demônio Kargosik. Em Lucifer e os demônios escondidos, Kargosik tem os seguintes poderes. Fazer o inimigo sentir simpatia por você. Até alguns anos atrás, este era um dos segredos guardados das ordens ocultas. Mas se tornou amplamente conhecido que se você faz um inimigo, amá-lo, ou pelo menos simpatizar com você, não há necessidade de vencer. A guerra acabou. Evoque Kargosik para trazer esse sentimento para o seu inimigo nomeado. Você pode deixar a guerra entre vocês terminar, ou usar este momento para atacar e causar mais danos do que seria possível. Outro poder de Kargosik, limpar e encantar um novo lar. Quando você se mudar para um novo lar, realize esse ritual o mais rápido possível, mas depois de ter colocado suas posses pessoais no lugar. Isso garantirá que vestígios indesejados de outras pessoas e espíritos sejam banidos e trará uma atmosfera de força e calor ao seu lar. Na hierarquia de Lucifer, Kargosik está sob Amaimun. Portanto, invocaremos a Lucifer, depois a Maimun, para então invocarmos Kargosik. Agora daremos início ao ritual Pacheworking. Primeiramente, se sente em um lugar confortável. Procure relaxar. Feche os olhos e respire fundo, o mais lentamente que puder. Cada demônio, quando invocado, se apresentará a seu lado esquerdo, como se ambos, você e ele, observassem o mesmo horizonte. Prosseguimos para a Invocação de Lucifer. Imagine as seguintes frases. Permitindo sentir-se imerso aos cenários que serão apresentados verbalmente. Você está em um deserto cheio de pedras. Existem montanhas no horizonte. Você está na base das montanhas. Lá, uma árvore seca, sua casca queimada. A prata escorre dos botões verdes da árvore. Metal líquido corre pelos galhos, endurecendo ao redor das raízes como gelo cintilante. Chame o nome. Lucifer. Por saúde, saudações. Repita. Solicito permissão para invocar a Maimun. Prosseguimos para a Invocação de Amaimun. Imagine as seguintes frases, permitindo sentir cada vez mais o cenário apresentado. Uma enorme pedra na floresta é coberta de era. Uma lua cheia sobre um campo de cascalhos e cardos. Na beira de um lago estagnado, há uma espada enferrujada. Chame o nome. Amaimun. Boa saúde. Saudações. Repita. Solicito permissão para invocar Cargo Seek. Prosseguimos para a Invocação de Cargo Seek. Imagine as seguintes frases, permitindo sentir cada vez mais a imersão ao cenário. Uma cachoeira fluindo com sangue. Minhocas fervendo do solo. Um círculo de crânios humanos despedaçados. Um lago seco de sal, branco como a neve. Chame o nome. Cargo Seek. Boa saúde. Saudações. Cargo Seek está a seu lado. Cargo Seek. Agradeço Cargosik, agradeço Lucifer. Imagine a seguinte frase, você está em um deserto cheio de pedras. Pronto, está feito.